Olá amigos, estamos hoje aqui na chamada Casa do Povo Assembleia Legislativa. Não poderíamos perder a oportunidade de falarmos com o nosso amigo e deputado Gilmar Sucela. Senhor deputado, fale um pouquinho do seu trabalho em seu gabinete, dos seus prospectos para a nossa cidade e nosso estado. Olha Cristina, eu quero dizer com muita alegria, falar com todos vocês e dizer um pouco da nossa caminhada. Para quem talvez nunca ouviu falar, eu não estou aqui falando com uma alta promoção, mas eu venho de uma região do norte do estado, nordeste mais precisamente, e que tem umas bandeiras que a gente trouxe conosco desde quando nós propusemos a chegar aqui na Assembleia Legislativa. Ou seja, a questão dos municípios sem asfalto, a questão dos pedágios, a questão que envolve a geração do emprego e renda e também a questão que fala de uma coisa tão importante que é a da saúde, que acabou agregando depois quando a gente acabou tendo, efetivamente, assumindo a Comissão de Saúde e Meio Ambiente com a presidência da Assembleia Legislativa na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E, logicamente, essa caminhada fez com que a gente pudesse ter, sem falsa modéstia, junto com meus colegas deputados, junto também com o próprio governo, muitas vitórias. Eu poderia dizer a ti que são vitórias que vêm ao encontro do interesse do Rio Grande. Primeiro, a questão dos municípios sem asfalto, um empréstimo que a gente, através de uma comissão especial, que presidimos tanto no mandato passado como agora, junto com mais de 23 colegas deputados, a gente ampliou o recurso, veja bem, telespectador, de 500 para 600 milhões de reais o empréstimo do BNDES. 600 milhões de reais para 104, veja bem, Cristina, 104 municípios sem asfalto, hoje ainda estão no Rio Grande do Sul. Em que pese agora já ter tido em torno de 19 já obras realizadas. A questão dos pedágios. Eu não sou contra pedágios, contra concessionários. Agora, esse modelo que estava aí de pedágio, penalizava, cobrando demais, não aplicando e não permitindo fazer a duplicação e, acima de tudo, não tendo o que? Não tendo o principal, que é a chamada moticidade da tarifa, ou seja, pagar um preço justo pelo pedágio, pelo serviço que você está recebendo. Se você quiser, você que está me assistindo, você deve ter viajado já para a Europa, mas não precisamos ir na Europa, podemos ir aqui em Santana do Livramento, você passa ali, o pedágio até Montevidéu é um dólar, ou seja, dois reais, dois e cinquenta. O mundo inteiro é um dólar. Se você vai aqui na Rota 14 da Ponte de São Tomé, ali em São Borja até Buenos Aires, é quarenta centavos de real. Então, se nós termos hoje, para te ter uma ideia hoje, esse modelo que o mundo inteiro está bem menos oneroso, nós temos um pedágio muito caro para não duplicar a rodovia, para apenas fazer conservação, ou seja, em síntese, aplicar em torno de 13, 14% de tudo que arrecada. Só para ter uma ideia, no último ano, as constitucionais arrecadaram 500 milhões e aplicaram apenas 70, arrecadaram 500, aplicaram apenas 70. Então, esse modelo da IGR, que está sumindo, que está, logicamente, engateando, que está sofrendo algumas críticas, mas eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito essa nossa região, especialmente aqui, porque nós temos aí a 239, temos aí a 122, a 240, que são pedágios comunitários que se transformaram e que estão junto com a IGR agora, além das demais praças que a IGR assumiu e outras que vão assumir até o final do ano, porque muitas praças irão retornar ao Estado. E, mais precisamente, podia falar a questão da saúde, a nossa bancada foi fundamental, porque aprovamos os 12% para a saúde. Foi inédita a votação no dia 19 de dezembro aqui do ano passado, me senti honrado de estar junto com meus colegas deputados, a nossa bancada do PDT, através do nosso relator, que definiu os 12% que até então não tinha para a saúde. Só para te ter uma ideia, Cristina, e os telespectadores, o recurso da saúde aumentou somente de 2012 para 2013, R$ 783 milhões de reais para a saúde. E, mais precisamente, então, falar um pouco dessa tua demanda, tua pergunta, nós temos dois assessores que trabalham conosco, que é o Felipe Brown e também o Carlos Roese, que são dois grandes assessores que a gente tem, que estão ali nos representando, não só em Novo Hamburgo, mas como a região toda, e que temos pelhado, por exemplo, para Novo Hamburgo uma luta muito grande, que foi a escola ali de Mada Benícia, na Lomba Grande, uma comunidade maravilhosa, porque ali praticamente é um município, ali um pouco retirado de Novo Hamburgo, mas que, graças a Deus, a gente está a obra em andamento, foi um pequeno ajuste ali, mas que está sendo feito. A ponte sob a rodovia dos estados, ali dos municípios, melhor dizendo, que foi uma luta, não só minha, dos outros colegas deputados que tem aí da região também, que a gente quer ser justo, mas que nós somamos para que essa aconteça, inclusive, numa audiência pública realizada na Assembleia, o diretor Dair disse que já está caminhando o finalmente, porque quem tinha licitado era o Dair com o recurso do pedágio, como a EGR agora assumiu os pedágios, o recurso que é do pedágio não pode ir mais para essa ponte, então, ele está sendo colocado essa ponte no Proinvest, é um dinheiro que o Estado tem para financiamento, para pontos, para concluir essa obra tão importante. Então, em linhas gerais, dizer que a gente se sente muito honrado de estar aqui na Assembleia, trabalhando pelo Estado e, acima de tudo, por Novo Hamburgo e a nossa região. Deputado, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Todos nós soubemos que o senhor é um grande gaiteiro, então, fale um pouquinho sobre a sua vida pessoal, no sentido de gostar da música. Olha, eu estava dizendo há pouco, quando nós chegamos aqui, cada um tem o seu hobby, você talvez que está nos assistindo também tem o seu hobby, tem os seus gostos, né? Nós viemos de uma família do interior da minha cidade, Tapejara, meus pais pequenos agricultores, e, depois, meu pai, satisfazendo o desejo do meu avô, que comprou uma gaite e não pôde aprender, mas quem efetivamente aprendeu foi meu pai, que era o mais velho dos filhos. Ele, juntamente com mais de um tio e uma tia, animaram muitos bailes na época, na época que era a Luz de Candieiro, ainda que era só com um instrumento musical, que era a gaite, talvez, quando não, um violão, para poder fazer uma companhia. E a gente pôde ter, desde a infância, o gosto pela música. E dos meus irmãos, do meu pai, que é o Albino, que já se partiu, está com o São Pedro lá, com certeza, fazendo suas composições, né? A gente pôde também ter esse gosto pela música. E, ao chegar na Assembleia Legislativa, começamos a participar no encontro de gaiteiros, que é em Almirante Tamandaré, o chamado Gaitaço, que, o ano passado, para a gente ter uma ideia, reuniu 904 gaiteiros, uma proposição que foi de apresentar, aqui na Assembleia, que já elei, Lei 13.513, Lei 13.513, que é instituir a gaita como instrumento símbolo do gaúcho. E, nesse sentido, não porque só nós gostamos e executamos a música, mas porque entendemos que essa cultura linda, maravilhosa, da música gaúcha, tem o instrumento, a gaita, como sim, o seu instrumento símbolo, mas, acima de tudo, nós queremos que, com essa lei, também a gente possa formar mais gaiteiros, prestigiar quem participa dos meios artísticos, culturais, e que a gente possa fomentar, cada vez mais, o surgimento de novos talentos, por quê? Por conta de que é essa cultura maravilhosa, que é o nosso tradicionalismo, que é os nossos feitos, que é os feitos dos farrupilhas, dos farrapos, enfim, de toda essa luta que teve o Rio Grande do Sul, por badeiras que hoje também são vivas, que continuam vivas as badeiras da Revolução para o Pilha, e que a gente possa cultuar essa tradição tão linda, tão rica, tão linda, com grandes composições, com música, com mensagem, com tradição, e que efetivamente nos empolga muito. Por isso, falo isso com entusiasmo, porque gosto da música, e não toco muito, faço algumas músicas, mas eu quero aprender muito ainda. Deputado, eu agradeço a sua participação, nosso programa, sua colaboração, e para encerrarmos, um último recadinho para os que estão nos assistindo. Olha, eu quero agradecer a todos os telespectadores, dizer que a gente está sempre à disposição aqui nessa legislativa, nós temos, como dissemos, além dos nossos dois grandes parceiros, colegas de trabalho, o Felipe Brown, que é o nosso segundo suplente de vereador, e que efetivamente fez uma brilhante votação, e o caso Roese, que trabalha desde a época com o Fortunati, quando foi secretário da Educação, e que tem nessa área da educação, especialmente, a sua grande atuação, mas em outras áreas também, que estão representando o Novo Hamburgo e a região aqui no Parlamento, e a gente poder encurtar a distância. Quero dizer, da satisfação falar com todos vocês, e dizer que o terceiro andar da semelha legislativa é a extensão da casa e do escritório de vocês. Um abraço a todos. Obrigada, deputado. Estamos aqui com o deputado Vinícius. Deputado, fale um pouquinho sobre a sua gestão. Nós assumimos a Assembleia Legislativa a partir de janeiro, fruto do nosso trabalho e do resultado das eleições de 2010. Ficamos na terceira suplência, na eleição de 2010, e em função de dois deputados terem sido eleitos prefeitos, um em Montenegro e outro em Caxias do Sul, nós passamos a assumir a Assembleia Legislativa no cargo e na condição de titular. E aqui na Assembleia a gente tem trabalhado muito, principalmente com foco na universalização do ensino superior e principalmente na questão da mobilidade. Esse tema é um tema que tem acordado muito o cenário em nível nacional e também em nível internacional. O problema da mobilidade sempre existiu, só que existiu na classe baixa, que já tinha que acordar cedo, que já chegava mais tarde em casa, que já ficava dentro dos ônibus lotados e que agora atingiu, obviamente, o quem? A classe média, que ao invés de ficar nos congestionamentos dentro do ônibus, está no congestionamento dentro dos automóveis. Individualizou o sistema e, por consequência, há inúmeras ações que nós precisamos fazer. E essas ações passam por legislações, por conscientização e por prática, de forma muito rápida, para melhorar o sistema e, por consequência, a qualidade de vida das pessoas. Estamos aqui com o deputado estadual Jorge Pozabon, que promoveu no último dia 23 de setembro uma audiência pública para conversar com as vítimas dos atos de vandalismo. Tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande estar prestando conta de algo que, para mim, foi extremamente importante. Eu não tenho a menor dúvida que, nesses meus quase três anos do meu mandato como deputado estadual, a audiência pública que nós tivemos ontem para dar vez e voz às vítimas dos atos de vandalismo foi algo extremamente gratificante e propositivo. Essa Assembleia já tinha escutado os marginais que praticaram crimes que vieram aqui se fazer de coitadinho, porque tinham sido presos de maneira injustificada, o que, na verdade, todos que foram presos ou estavam encapuçados, o que é proibido pela lei, ou estavam praticando algum crime foram presos em fragrante, conduzidos até o presídio com o amparo da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. O Estado deu toda a proteção para essas pessoas que foram presas. Agora, lamentavelmente, o Estado não fez nada com as vítimas dos atos de vandalismo. Nós tivemos bancos que foram depedrados, lojas que foram saqueadas, ônibus que foram queimados, inúmeros e inúmeros comerciantes tiveram prejuízos de mais de 3 milhões de reais. O conjunto teve uma só loja que teve um prejuízo de 400 mil reais e isso o seguro não faz a cobertura. Para que serviu essa audiência? Para que nós possamos dar, literalmente, vez e voz às vítimas, às pessoas que, literalmente, estavam em situação de vulnerabilidade durante essas manifestações. Nós somos manifestamente favoráveis a todas as manifestações, mas somos radicalmente contrários aos atos de vandalismo. Saiu dessa audiência pública uma grande proposição. Formatar uma carta pública dirigida ao senhor governador do Estado, dirigida ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado, ao delegado de polícia, que é o nosso chefe de polícia, ao comandante-geral da Brigada, à presidência da Assembleia, ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem um papel fundamental que é na ajuda da identificação da autoria. Por exemplo, ontem nós ficamos sabendo que muitos e muitos pedidos de busca e apreensão foram definidos pelo Poder Judiciário. E para que serve o busca e apreensão? Para identificar aquela loja que foi saqueada, para identificar o autor do crime. Então, acho que esta grande reunião, esta carta que vamos discutir, tendo uma reunião institucional, nós temos obrigação de fazer, porque o ano que vem tem Copa do Mundo. E se desse ano, se esse ano nós somos pegos de surpresa, nós não podemos, sob hipótese alguma, justificar a surpresa o ano que vem, que é o ano que tem a nossa Copa do Mundo. Eu tenho convicção que essa audiência produziu resultados positivos, propositivos, exigiu de todos nós uma grande reflexão, mas, acima de tudo, um grande compromisso para que nós tenhamos uma Copa do Mundo saudável, com muita paz, com muito amor e que essa Copa do Mundo deixe um legado extremamente positivo para o Estado do Rio do Sul. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós voltamos daqui a pouco com mais Viver Bem. Viver Bem. Viver Bem. Viver bem. Viver bem.